É o Juniorplex na voz, vai pegando a visão, mó conexão, IDR, ó, IDR, ó DJ Riboma, equipe Reggae Music, mó conexão, Juniorplex, IDR, essa tá braba, hein Ó, é tipo assim, ó Bye bye vida de solteiro, é bom demais Vrum vrum, pego suas amigas, depois pego tu Vou tomar oiaçalo, joga no bumbum, joga no bumbum Uh 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 Bye bye vida de solteiro, é bom demais Vrum vrum, pego suas amigas, depois pego tu Vou tomar oiaçalo, joga no bumbum, joga no bumbum O D.A.E tá na pista, quero ver pegar Foga de jaguar, nada me parar, nada me parar Brabão de pegar, juno plexo de virar Que hoje vai girar, suas amigas vai querer colar Todas querem me dar, perfume Malbec Ajoelha me paga um boquete, da seu estresse Sempre posturado, a cara adequado Fala que eu sou puro, coisa de outro mundo Que eu sou vagabundo Então vai novinha, então vai ficar relax Vai sentar pro Juniorplex, pra tirar o seu estresse Ou no complexo, novinha de 17 Especialista em quete, ela sobe e ela desce Ou jogando bumbum, toma Royal Salud Jogando bumbum, oh 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 Bye bye, vida de solteiro, é bom demais Brum, brum, pego suas amigas, depois pego do Toma Royal Salud Vocês tão ouvindo? DJ Rimbamá, Mix Oficial Bye bye, vida de solteiro, é bom demais Brum, brum, pego suas amigas, depois pego do Toma Royal Salud Jogando bumbum, jogando bumbum Jogando bumbum, oh 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 Bye bye, vida de solteiro, é bom demais Brum, brum, pega suas amigas, depois pego do Toma Royal Salud Jogando bumbum, jogando bumbum Uh, 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 bye, bye, vida de solteiro, é bom demais Vrum, vrum, pego suas amigas, depois pego tu Vou tomar essa luz, jogando um bumbum, jogando um bumbum Uh, uh, o dia aí tá na pista, quero vir pegar Foga de jaguar, nada me parar, nada me parar Brabom de pegar, juno plexo de virar, hoje vai girar Suas amigas vai querer colar, todas querem me dar Perfume Malbec, a joelha me paga um boquete Mano, tira seu estresse, sempre posturado, acarado em quadro Fala que eu sou puro, coisa de outro mundo, que eu sou vagabundo Uh, 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 so vai novinha, tão vai ficar relax Vai sentar pros vinhoplex pra tirar o seu estresse Ou no complexo, novinha de 17, especialista em catch Ela sobe e ela desce, ou jogando um bumbum Equipe Reggae Music, o maior e melhor sistema reggae do Brasil Vai, vai, vida de solteiro é bom demais Vrum, vrum, pego suas amigas e depois pego tu O baú e ao saúdo, vrum, 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 vrum